E quem sabe num dia destes eu volto à tua porta E outro nome a vir-me a me chamar-te Para dizer que contigo vou ficar ali E quem sabe num dia destes eu volto à tua porta E outro nome a vir-me a me chamar-te Para dizer que contigo vou ficar ali Ai meu amor Eu te procuro, procuro, procuro e não te encontro Eu te procuro, procuro, procuro e não te encontro Eu não vou parar Até te encontrar Ai meu amor Eu te procuro, procuro, procuro e não te encontro Eu te procuro, procuro, procuro e não te encontro Eu não vou parar Eu te procuro, procuro, procuro e não te encontro